E aí, rapaziada, madrugamos hoje, aí a galera em pesa, de bipa, Tiagão, cadê as naves dos moleque? Olha isso aqui, ó, só eu hoje de esportiva, mano, vocês é tudo velho, ó, vocês é tudo, cadê, ó, fala pra você, de esportiva aqui eu tô vendo, mano, duas, três, é, agora quem tem CB1000, é, quem tem CB1000 é o cara, mano, tem gente que tem, né, mas não sabe andar guardado, mano, a gente veio dar um rolê aqui no mapa, olha a branquinha, lembra, Mica, da La Casa de Patel, o vídeo? Nossa, é louco, ainda bem que conheci esse tal de mapa aqui, eu nunca vim aqui não, ó, vamos comer, olha o Harley Davis, Olha quem que eu achei aqui, ó, olha o pelo desse cachorro, mano, cachorro de rua, olha isso, que cachorro bonito, mano, olha o pelo desse cachorro, olha, gente do céu, você é muito bonitão, cara, haha, ai, que gostoso, ô, meu Deus do céu, ninguém me quer, fala, tô aqui sozinho nesse posto aqui, gente, ninguém adota eu, ô, gostoso, Aí, rapaziada, tava vindo, esqueci o bolso da carteira aberta, tinha mais de mil reais na carteira, mano, voou, parecia chuva, Parecia tão bad, cara, que bonito que ele é, Mano, os caras, os caras, os caras falaram que tava voando dinheiro pra tudo, mano, meus cartões, olha, tá caindo moeda aqui ainda, mas graças a Deus, encontramos, Mas se alguém tiver passando por aqui, ó, um senhão, 150 real, tá perdido, Ó, então eu já cheguei em casa com saudade do meu pulho curto, Você quer andar de quadro cinco, filho, a gente vai andar, já fui na casa dos moleques, busquei minha moto, Saveirinho Cross, foi o que eu mais recebi comentários, Enquetes das perguntas, de tudo, foi como tá, Saveiro, o que que você vai fazer mais, O que que não sei o que, galera, como eu cheguei hoje, vocês viram que não saiu o vídeo, né, Eu quero ver se hoje ainda, eu consigo gravar um vídeo rebaixando a chaveira pra vocês, mano, É deixar o bagulho socado, tá ligado, vamos ver se vai dar tempo, Mas tá aí, ó, Saveirinho, tá guardadinha, Joguei essas rodas novas aqui nela, ó, as rodas que a gente escolheu, pneu novo, roda nova, Mano, projetão, e cadê o seu quadriciclo? Lá aí, o quadriciclo o Léo deu pra Pérola, ó, Ainda vai fazer um giro hoje, filha? Aham, a gente vai vender com ele, É, legal, hein, já fiquei sabendo que a moto da... Deixa eu ver aqui o que aconteceu, Bateria só, gente, só bateria, mano, tá? Fica tranquilo, no máximo ali, dá uma carguinha e, ó... Agora, quem tá aqui? Amor! Deixa eu virar aqui, põe a tua, tá ligado? Deixa eu virar aqui, põe a tua, tá ligado? Menina, é isso aí, é a loja. Amor, meu meninete. Hum, meu cu ticu. Saudade, pelo amor. Aí, ó, a felicidade, Da Fia, quando o pai chega, ó, já joguei O mini quadriciclo Pra nós dar um acelerado Pra levar ela pra dar uma voltinha, ó, lá, já montou Na Land Rover É, que bonitinha Vem, meu amor Pai ama Pai ama Pai ama Pai ama Pai ama